Pois bem, minha gente, aqui está a nossa câmara de cura UV feita a partir de micro-ondas. Para que isso pudesse ser feito, a primeira coisa que foi necessário é transformar o micro-ondas, que é um equipamento bastante perigoso para você ficar manipulando ele, coisas dentro dele, retirar a parte perigosa do micro-ondas, ok? Eu recomendo que se alguém quiser fazer isso, que dê para um técnico gabaritado para tirar as peças perigosas do micro-ondas antes de pensar em mexer com ele. E mesmo assim, depois que você mexer com ele, tem que lembrar que você vai estar utilizando, você vai estar lidando com corrente que vem da tomada, vai estar vindo da tomada essa corrente, e que essa voltagem é perigosa, ok? Bom, esse micro-ondas era o micro-ondas que estava quebrado, o motorzinho dele, que a gente tem aqui, esse motorzinho de girar o prato estava quebrado, que é uma coisa triste, porque era uma das principais coisas que eu queria utilizar nesse micro-ondas, mas as demais peças, alguma delas também tinha dado problema, não sei exatamente qual, porque ele também tinha pifado como um todo, além de não girar o prato, ok? Bom, deu para recuperar para algum uso posterior esse, que parece ser um diodo de altíssima voltagem, vou provavelmente depois ver o código direitinho dele. Esse capacitor que vem dentro do micro-ondas é extremamente perigoso, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque isso acumula carga, então, sem descarregar esse capacitor, com cuidado, da maneira correta, como deve ser feito, você tem corrente e voltagem, no final das contas, você tem energia elétrica dentro do micro-ondas, capaz de dar um choque até letal para a pessoa que estiver manipulando, então, é necessário descarregar o capacitor da maneira correta, com cuidado. A gente tem também um transformador, que muita gente utiliza depois para fazer outras coisas, como tentar transformar em solda a ponto, tentar transformar em inversora de solda barata, bom, esses são projetos que eu não pretendo fazer com esse transformador, eu estou pensando ainda se eu vou aproveitar alguma coisa desse transformador num outro momento, mas, de qualquer forma, lembrando que isso aqui é também uma peça bastante perigosa, ok? E por último, e não menos importante, em termos das coisas perigosas que a gente vai encontrar, tem uma peça aqui, que eu vou com cuidado mostrar para vocês, aqui pelo ladinho, vamos lá, que normalmente você vai ver por esse lado de cá, que é o Magnetron, tá? O Magnetron, basicamente, é uma válvula, tá? Isso é uma válvula, por incrível que pareça, é uma das raras aplicações ainda que a gente tem de válvulas, ok? E ele é uma válvula que ela produz, a partir do momento que você dá energia para dentro dela, ela vai produzir as micro-ondas do forno de micro-ondas, ora, pois? Pois bem, só tem um problema nessa válvula, além de ter corrente perigosa rodando aí dentro, ter uma possibilidade de você ter um risco envolvido, a ponta desta válvula, que é essa ponta da válvula, vou até tentar espor aqui com cuidado, a ponta dessa válvula, que fica, daqui, ó, que fica exposta ali dentro do micro-ondas, fica na parte encaixadinha ali para dentro do micro-ondas, e é por onde vai sair o micro-ondas, ela tem, entre outras coisas, aqui dentro, é, tório e berilo, e, por conta disso, ela é carcinogênica, e é uma poeira perigosa, tá? É, por isso que ela está embaladinha aqui num saquinho plástico, né? Só para tomar cuidado, com a pontinha voltada para cima, claro que, né, o técnico, quando retira isso e bota para algum outro lugar, não é uma coisa, é, de um risco completo assim, mas você não pode ficar dando bobeira com isso, né? Não vai mudar bobeira. Bom, para aproveitar depois também tem a lâmpada do próprio micro-ondas, que ilumina ele, que não vai ser utilizada nesse caso, porque a gente vai substituir a luz que vai ficar ali dentro por uma luz que vai ser uma luz ultravioleta, ok? Para complementar isso, o que eu precisei a mais para poder fazer essa transformação? Eu precisava de lâmpadas ultravioleta, e essas lâmpadas ultravioleta eu acabei usando essas pequenas câmarazinhas de lâmpada ultravioleta para secar, para secar, que é usada para secar a unha, tá? É uma lâmpadinha assim, que fica, ela funciona com um cabinho daqueles de carregador de celular, né? E aí eu retirei ela daqui de dentro para poder utilizá-la lá dentro, ok? Eu preferi utilizar duas delas para dar um pouco mais de potência e conseguir ter uma fileira que fosse de ponta a ponta, né? Enquanto o prato ia ficar girando o objeto, esse objeto ia ficar girando ali dentro conforme a exposição que seria feita no processo. Dessa lâmpadinha daqui eu também retirei o temporizador dela, porque ela usa um circuito temporizador para ficar 45 segundos a 1 minuto, e vai fazendo uns periodozinhos. Vou provavelmente utilizar isso em algum outro projeto mais simples também, que pode ser interessante, né? Consegui também, na simplificação dos cabos, obter também uns cabinhos extras de ligação ponto a ponto, que pode ser usado em qualquer outra coisa que eu queira, né? Então isso não era mais necessário. Aí eu retirei, né? E fiz todo o processo de wiring ali dentro. Vocês podem ver que lá dentro, né? Dentro do micro-ondas, ele está todo coberto de papel alumínio. Então a parte mais brilhosa do papel alumínio ficou para dentro, eu colei com fita dupla face. Ali vai entrar... Aqui tem um motorzinho que foi trocado, eu troquei por um motorzinho novo. E aqui vai entrar um... Entra o carrinho dele com o prato, onde vai girar o objeto que vai ser exposto pela lâmpada ultravioleta. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou soltar aqui a câmera um minutinho para mostrar. Isso aqui, peraí. E vocês vão ver aqui dentro, onde estão as nossas lampadinhas ultravioletas. Estão aqui, nesse cantinho de cá. Não sei se focou bem, mas enfim. Elas ficam por esse lado de cá, ok? E dentro do micro-ondas, a gente tem a seguinte situação. Primeiro, esse é um micro-ondas com grill, então eu ainda não retirei o grill dele. Provavelmente eu vou usar essa parte do circuito do grill para acionar apenas uma lâmpada de iluminação que vai naturalmente fazer com que você rode o prato e exponha ele para fazer um scan 3D também. Se possível, eu quero aproveitar esse mesmo aparelho para fazer o processo de cura 3D com ultravioleta e também fazer o scan 3D adaptado aqui dentro. Algumas peças, vocês vão perceber, que foi basicamente tudo retirado aqui de dentro. Eu retirei o transformador, eu retirei o capacitor, eu retirei o próprio magnetron. E aqui nesse cantinho de cá, eu acabei colocando um transformadorzinho pequenininho que pega a energia da tomada e transforma na voltagem adequada para ser utilizada pelas lampadinhas. Eu usei uma técnica bem qualquer nota para acertar a voltagem. Eu botei um diodo, na verdade, para poder baixar a voltagem para a voltagem adequada da lampadinha. Na verdade, foram usados até dois diodos. Depois eu estou vendo se vou revisar um pouco isso, porque quando eu botei carga, eu fiquei um pouco na dúvida se ficou o ideal dos mundos em termos de energia. E por último, a gente teve toda uma simplificação dos cabos. Aqui tinha uma ventoinha também que foi retirada, que não precisava, não precisa da ventoinha, ele fica quietinho, funcionando. O fusível foi realocado ali naquele ponto e vários pontos aqui foram simplificados e soldados para facilitar o processo e funcionamento da nossa câmara de cura. E uma das coisas que vocês vão ver, basicamente, é que a gente vai aproveitar que o fono de micro-ondas, do que sobra dele, é um sistema temporizador e que gira um prato. A gente define isso. Como esse aqui tem grill, eu posso depois usar o grill para acionar um outro sistema. E aí, quando eu aciono o outro sistema, não vai ligar as luzes, só vai ligar o grill. Quando eu, por acaso, não estiver acionando o grill, ele vai acionar as luzes ultravioleta. A faixa de operação dessas luzes ultravioleta é uma faixa que não é tão nociva, é como se fosse uma luz negra. Mas não é adequado você ficar olhando para ela e nem se expondo diretamente, por conta da luz incidente, não é uma coisa que se recomende fazer, tá? Mas também para fazer um processo aqui e também não ficar olhando enquanto isso vai acontecer. Eu vou botar aqui, obviamente, a coisa... A ideia, na realidade, é ter uma tampinha aqui, nesse lado de cá, fazer uma tampinha que a gente coloque aqui para proteger nesses casos. Até porque, quando for fazer o sistema de scan 3D, tem que ver como é que vai funcionar. E, idealmente, essa tampinha que entraria aqui dentro, ela também teria mais espelhamento para ajudar na difusão do processo todo aqui dentro. Então, eu vou botar umas travinhas para cá, para cá e para cá e eu vou encaixar uma tampinha aqui, o que não vai dar para ver o pratinho girando com o objeto como a gente vai ver agora. Mas, o experimento aqui vai ficar legal. Boto aqui, por exemplo, um objeto que foi feito curado em resina, que é para ser curado em resina. E, agora, se eu, por um acaso, ligar, ele, naturalmente, vai ficar girando ali dentro, sendo exposto à luz ultravioleta pelo tempo determinado no sisteminha ali do próprio fono de micro-ondas. É bem interessante, né? Funciona bem legal, é prático e, quando ele termina, ele ainda pita avisando que está pronto. É recomendado aqui fazer a cura, nesse caso, porque, como ele só vai girar neste eixo aqui, só vai girar neste eixo, depois eu boto ela de lado para girar neste eixo daqui para complementar, né? Para poder pegar a parte de baixo e a parte de cima porque a gente mesmo tendo algum tipo de reflexão aqui que está acontecendo, o material está só desse lado de cá. E, também, não adiantava eu botar uma lâmpada por cima porque aí não ia pegar por baixo e ia fazer uma sobre-exposição na parte de cima. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Não deixem de se inscrever no canal, dar o joinha, se puder, comentar, querer dividir alguma coisa. Se tiver curiosidade sobre algum outro projeto, também pode mandar. Valeu? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.